Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Eu de novo, novo cabelo. Tá aí, deixa eu pôr um pouquinho mais perto da janela pra vocês verem. Ó, pintei o cabelo de novo, como dá pra notar. Tá? É... agora o sol meio que deu uma escondida. Mas daqui a pouco ele aparece de novo. Olha, ele tá bem aqui atrás, dá pra dar uma ideia aí. Tá aí. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha gostado tudo daquele tom, fiquei um tempão com aquele tom lá que vocês viram dos últimos vídeos. É... mas daí no aniversário da... da Elisa, da Alice, desculpa, de um ano. Inclusive eu vou fazer um vídeo do aniversário dela agora. Eu resolvi... eu pensei, meu, acho que eu vou dar uma avermelhada. Porque eu tava achando aquele tom meio pálido demais pra mim, sabe? Então eu falei, vou dar uma pequena avermelhada. Pequena. E eu, como eu tô acostumada a tintas que não funcionam direito, sabe? A maioria delas não funcionam direito. Eu achei que essa não ia dar essa... sabe? Gente, é sério. Beauty Color. É a tinta mais pigmentada que eu já vi. E... sinceramente, eu acho assim... Às vezes a gente acha que aqueles tubinhos de tinta, né? Que diz lá, tinta profissional, né? Que são aqueles tubos que a gente geralmente pinta o cabelo com eles, né? Que é Alphaparf... É... Enfim, Magihel... Aquele outro lá, né? Color Trend. Enfim, esses que vêm em tubinho, que diz lá profissional, a gente imagina que por ser tubinho, por estar escrito profissional, são as melhores tintas que tem no mercado. Gente, essa minha tese, eu também acreditava nisso, caiu por terra quando eu conheci a Beauty Color. É sério, é essa aqui. É assim, é tinta de farmácia, ó. Você vê, vem num kit, é uma caixinha. É... Ela já é aí no mundo das ruivas, muito bem comentada, né? Quem aí participa de... Dos chats lá, dos grupos ruivos, do Facebook, por exemplo. É... Nota que essa tinta, ela é muito bem cotada, assim, por todo mundo. Todo mundo que usa, gosta. É... Mas eu nunca imaginava que ela ia ter um efeito superior à tinta, às outras tintas, às tintas profissionais. Nunca imaginava que o efeito ia ser superior. E, inclusive, eu achava que ia ser fraco. Por isso, já... Por isso, na verdade, eu comprei. Porque eu pensei, ah, eu vou dar uma leve, porque nunca vai ficar igual a capa, a capa, né? A moça da capa. Então, eu vou pintar e vai dar aí, com certeza, uma leve avermelhada. Gente, eu tô segurando, porque conforme vai mudando o sol, eu vou virando pra que vocês vejam. Gente, eu fiquei... Ah, eu fiquei com o cabelo da moça da capa do negócio. Ó, pra mim tá igual. É que não dá pra ver que tá bem no reflexo ali. Mas ele tá um tom bem parecido... Gente, bem parecido com o da moça da capa. Ó, tá vendo? Assim, a melhor tinta que eu já vi. E eu não esperava, sinceramente. Até não achava que ia ficar. Quando eu pintei e vi que... Nossa, que foi super pigmentado. E eu vi aquela pigmentação toda. Eu até me assustei. No outro dia, eu até fiquei meio assustada. Até com a cor, porque eu não esperava que ia ser uma cor tão vibrante como é, entendeu? Então, eu fiquei assustada aí uns dois dias. Mas agora eu já tô gostando. Igual, ó. Então, a que eu usei foi essa Beauty Color 7744. Eu não usei. Eu usei justamente porque eu queria dar uma avermelhadinha no meu cobre. No fim, ficou um pouco mais vermelho do que eu imaginava. Eu queria mais cobre do que vermelho, entendeu? E no final ficou mais vermelho do que cobre. Igual eu gostei depois do choque que deu. Do choque de pequena sereia que deu, assim. As fotos do aniversário ficaram... Tipo, eu super apareço com aquele cabelão, entendeu? Mas depois do choque, eu gostei bastante. Na verdade, eu gostei mais do que a cor que eu tava. Porque eu tava achando que a cor que eu tava tava me deixando meio soça, sabe? Eu acho que quando a gente fica ruiva, a gente tem... Começa a ficar mal acostumada, né? Começa a... Porque o ruivo, ele chama, né? Ele dá um, né? E... E eu tava achando que aquele tipo de ruivo... Agora pegou um clarão aí bom pra vocês conseguirem me ver. Olha lá. Tá vendo? Ficou assim. Então, viu? Ficou meio pequena sereia. E na verdade, a minha intenção não era ter ficado pequena sereia. Na verdade, aqui é pequena sereia, ó. É o mesmo tom daqui. Só que como eu achei... Eu subjulguei, né? Eu achei que não ia ficar essa cor, né? Eu pensei, meu, tinta de farmácia não vai pegar a cor que tá na caixa. Por isso que eu comprei. Mas na verdade que a tinta é ótima, gente. Assim, é a melhor tinta. É sério, superior a qualquer tinta. E olha que eu já usei muita tinta profissional dessas de bisnaguinha. Sabe? Uma outra linha da Alphaparf também cara, super bacana, que era uma... A aqua não sei o quê. Eu até fiz vídeo. Tem vários vídeos das tintas profissionais que eu usava. Mas, gente, essa aqui é superior, assim. E hidrata o cabelo. O que eu acho também é que as tintas profissionais, elas são só a química. Só a tinta, a química. Entendeu? Já essas aqui de farmácia, elas são mescladas. Elas misturam com óleo pra fortalecer, hidratar, dar brilho. Então, assim, essa é uma diferença das tintas. Então, eu notei que o meu cabelo não ficou seco como fica com as outras tintas. E olha que desde que eu tô ruiva, que eu uso tinta dessas de... E faz tempo, faz mais de um ano. Que eu uso essas tintas profissionais, que é essas de bisnaga. Gente, resseca muito. Até na época que eu desisti de ficar ruiva, era justamente por causa do ressecamento do meu cabelo. Entendeu? Mas eu notei que essas aqui não ressecam nada. Não resseca, gente. Hidrata. Assim, vermelho sedução, o nome da tinta. Mas, na verdade, eu comprei porque eu achei que não ia pegar. E, realmente, é vermelho sedução mesmo, gente. Tipo, acredite nessa tinta beauty color. Então, assim, quando você comprar ela, compre mesmo a cor que você quer. Porque vai ficar igual. É sério. A pigmentação dessa tinta é tudo. Bem, então, essa é a 7744. Eu só vou pintar de novo. Agora, eu vou deixar dar uma desbotada. Eu já notei que ele desbotou. Eu pintei já faz uns dias, mas eu lavei duas vezes. E eu notei que ele desbota pendendo pro cobre. Sabe? Pelo menos no meu cabelo, né? Eu acho que depende da base também. A minha base tava cobre, laranjado. Então, depende também da base. E o meu tá desbotando pro cobre. Então, o que eu vou fazer é deixar ele desbotar. E esperar. E dar um tempo. Vou ficar mais de um mês com essa tinta. Sabe? A ideia é que fique até três meses, sabe? Porque eu não quero pintar muito. E talvez vou matizar com cobre. Provavelmente com uma matizadora e cobre. Aí eu falo pra vocês qual que eu vou usar. Mas assim, eu vou deixar desbotar. Só que quando eu for pra pintar de novo. Pra retocar de novo. Eu vou usar uma anterior a essa. Essa aqui é 7744. Mas gente, eu não vou mais desagarrar dessa Beauty Color. Eu amei essa tinta. Eu amei essa marca. É sério. Eu recomendo pra caramba. Gente, é sério. Vocês estão usando Alphaparf. Mais de réu. Não sei o que. Estão pagando 30 reais em cada tubo. Dá uma chance pra essa aqui. Essa aqui custou 13 reais. E às vezes a gente acha que porque custou menos. Tem uma qualidade menor. Gente, não. É outra vida essa aqui. É sério. Eu, na verdade, enquanto eu estiver aqui. Enquanto for me acessível essa marca. Eu vou ficar nela o resto da vida. É sério. Beauty Color. É a primeira vez que eu usei. Eu me apaixonei. Na verdade, eu não me apaixonei porque veio a cor exata que eu queria. Na verdade, não. Mas eu me apaixonei porque realmente é o que fala que vai ser. Entendeu? Então, agora eu gostei. Mas eu vou esperar, então. Foi o que eu falei. Dar uma desbotada. E daqui a uns dois ou três meses. Espero que eu consiga esperar até lá, né? Porque vai ter aí uma raiz. Mas se eu conseguir, vai ser entre dois e três meses. Quando eu for comprar de novo a tinta pra retocar a raiz, eu vou comprar uma anterior a essa aqui. Essa aqui é 7744. Vermelho Sedução. Eu vou comprar a 764. Que é um vermelho acobreado. Sabe? A Beauty Color 764 eu vou comprar. Então, na próxima eu vou comprar essa porque daí dá uma puxada mais pro cobre que é o que eu gosto, né? Porque eu não gosto do vermelho cereja, que é aquele vermelho Ariel. Que é justamente o que veio pra mim, assim, um vermelho bem cereja. Mas como eu tô notando que ele tá cobreando conforme vai desbotando, então pra mim eu tô tranquila. E vou matizar a cobre também pra ver se ele dá uma puxada. Mas assim... Então eu vou comprar daí da próxima, quando eu for na segunda tinta que eu for usar, né? Daqui a um tempo. Eu vou comprar, então, uma anterior a essa que é a 764. Que daí é cobre. Tá, gente? Mas assim... A melhor marca de tinta ever. Sério. Gostei. Amém. Fora que foi o que eu falei. Eu acho que as tintas profissionais, elas são só tinta mesmo. Só a química pra deixar o teu cabelo naquela cor. Ponto final. Sabe? E dá a impressão que essas de farmácia, que principalmente essa, vem com um cheiro gostoso de tratação. Fora que você sente, gente, quando eu lavo o cabelo, é uma diferença enorme de quando eu lavava com as outras tintas profissionais, sabe? É muito grande a diferença. Eu lembro que eu lavava, eu sentia que o cabelo já tava seco, sabe? Já na lavada da tinta, eu já falava, ah, vou ter que passar, sabe? O creme de hidratação no cabelo. O tempo inteiro, né? 24 horas por dia. E já essa não. Já essa, quando você lava, você já sente o cabelo macio e já vê que, sabe? Deu uma hidratada boa. Então, assim, eu recomendo, assim, meu, milhares de vezes essa tinta, tá? Então, é essa. Beauty Color 7744 que eu usei. E recomendaço. E daí o próximo vídeo que eu vou fazer agora vai ser do aniversário da Alice de um ano que ela fez, tá, gente? É isso. Eu vou fazer mais de cabelo. Eu sei que eu ando prometendo pra vocês de cabelo, de produto. E, na verdade, que eu tenho bastante. E quero ver se eu faço o mais rápido possível pra vocês. Tá? É isso. Beijo, gente. Olha lá os... Os brinquedos da Elisa atrás. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. Tchau. Tchau. Tchau.